Música Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Eu vim devolver os filmes que você me indicou. Tô com vontade. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Adorei os filmes, sabia? Bom dia. Muito legal, assim, essa coisa de ter uma fotografia bonita, uma trilha sonora legal, assim, e ter o que é importante também, enfim, muito bom. Obrigada pela sugestão. Não, e tem historinha, né, que você pediu. Obrigado. É, tem historinha. Não, quando você quiser. Muito bom, muito bom. Com licença. Qualquer coisa você me pede. Eu gostaria de estar vendo o filme que a senhora está devolvendo. Ué, espera eu devolver, depois você vê, tá? Não, pode entregar pra mim mesmo. Você trabalha aqui? Não. Então, vou devolver pra ele, depois que ele pegar, você pode pegar com ele, tá? Uhum. Filme pirata. É isso. Eu sabia que tinha filme pirata aqui dentro. Não, não. Olha, eu já falei que não tem pirata aqui, meu amigo. Eu juro pra você, não tem pirata. Não tem filme pirata? Não tem filme pirata. Então, eu quero ver. Tá. Hummm. Bora, 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 bora. Oh, esse aqui é bom. Eu gosto. Minha mulher adora. Lúcio Sexo. Nove rainhas. Nove canções. Canções. Ela tem bom gosto, sabia? Não, não tem nenhum filme pirata, não. É, pois é. Eu falei pra você que não tinha filme pirata. É só filme de arte. Não tem. Então, Matheus, né? Matheus é o nome? É, Matheus. Balconista. Dezoito reais, não é isso? Dezoito reais, é. Você aceita débito? Eu, infelizmente, não aceito cá. Não pode ter recepagem da próxima vez, tá? Não tem problema. Tá bom, obrigada. Olha só, vou fazer uma reclamação, tá? Esse tipo de coisa não devia acontecer. Você devia primar pela privacidade dos seus clientes. Tá bom? É, eu... Realmente bem desagradável. Você sabe quem é ele e tudo? Pode fazer. Pode fazer. Ele é fiscal, advocador, ele tem mandato e tudo. Ah, tem mandato pra ver os filmes que eu aluguei? Você é nova, né? Olha só. Realmente. Meu senhor, o senhor não pode fazer isso, não. Sabia? Senhora, eu tenho um mandato, eu posso revistar o que eu quiser aqui dentro desse estabelecimento. Olha só. Eu não tenho culpa se a senhora fica trazendo e assistindo esses filmes pornográficos. Não era a minha intenção. Que isso? Você tá me ofendendo, sabia? Não, de maneira, eu não quero ofender a senhora. Inclusive, eu sou um consumidor voraz desse tipo de filme. É. Aliás, eu e minha mulher, quando assistimos esses filmes, dá uma aquecida na relação, na sacanagem, na putaria. Olha, é uma loucura. Aliás, todas as mulheres gostam disso, não é não? Hein? É fetichismo. É fetichismo. É fetichismo. É fetichismo. O senhor é fiscal mesmo? Fiscal? Tem certeza? Porque parece que o senhor não tem habilidade nenhuma pra exercer essa função. Como assim? Né? Primeiro que eu sou cliente, o senhor devia respeitar a minha privacidade. Segundo, que não é pornografia, tá? É um filme de arte com um toque de erotismo. O senhor devia assistir pra entender, tá? Absurdo isso. O senhor é concursado? Qual é o seu nome? Me diz aqui que eu vou anotar. Em primeiro lugar, olha só. Guarda isso, guarda isso. Em primeiro lugar, eu vou dizer a senhora o seguinte. Eu sou fiscal, entendeu? Porque eu entendo de filme de arte, entendeu? Eu entendo de toque de erotismo, tá? Que inclusive eu recomendo a senhora em segundo lugar. Em segundo lugar, eu queria dizer que essa oportunidade me foi dada porque eu tenho total conhecimento e capacitação para tal função. lhe foi dada essa oportunidade. Não é? É assim que as coisas são nesse país, né? Uma beleza, uma vergonha, viu? Vou conversar com o meu tio que é fiscal. Saber se é esse o procedimento corrente, tá? Olha, Matheus, obrigada, tá? Você é muito legal, sua locadora é muito bacana, mas o senhor é realmente uma vergonha. Com licença, boa tarde. Não, tudo bem. Sem problema nenhum. Tá? Obrigada, sua locadora é ótima. Grosso. Tinhosa, né? Adoro mulher assim. Chico de quatro. Gostosa. Cavala. É. Então, meu amigo, você achou já alguma irregularidade? Epa! O que é isso aqui, malandro? Não, Isaac, peraí. Não, isso aqui eu posso explicar muito bem. Isso aqui é um filme com um diretor que veio aqui e trouxe, é por isso que não tem selo, entendeu? Porque tem um diretor que é sócio aqui, é cliente da locadora. E esse aqui? E esse aqui? Fala aí, camarada. Não, não, não vem com esse papinho de diretor pra cima de mim não, que eu sei muito bem que isso aqui é um filme americano. É, eu sei que é americano, meu querido, mas eu posso explicar, eu posso explicar tudo. O negócio é o seguinte, é porque o dono da locadora, ele foi pra Disney, ele trouxe a filhinha pra Disney, ele trouxe alguns filmes. Mas tudo área 1, tudo área 1, tudo área 1. Tá. Não tem coisa... Bom, eu já vou indo. Ah, não encontrou mais nenhuma irregularidade? Infelizmente, não. Mas tu avisa pro teu patrão, que se ele bobear, eu volto. Se eu receber uma única denúncia de pirataria aqui dentro, eu passo o pente fino e eu trago a patota toda. É, gerente, atendente, superintendente, até jornalista. Tu não gosta de sair no jornal? Tu vai sair na capa do segundo caderno. Do segundo caderno policial. Que cheiro é esse? É esse cheiro do mofo, tem um ovo ali. Tá mofada, sabe? O mofo deu. Tchau. 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 Jolene. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ai meu Deus do céu. Cadê? Caralho. Tchau. Meu Deus do céu. Estou até cagado já. Ai, que tremendo, cara. Disfarçado. Essa foi por pouco, rapaz. Davi, me deixa em cada uma.